O movimento Coimbra pela Palestina concentrou-se no Largo de Dom Dinis, em Coimbra, na terça-feira, 14 de maio. O protesto decorreu pelo fim do genocídio, por Gaza, por Rafá, pela Palestina Livre e Independente. A ativista Joana Carvalho defende que as assentadas têm maior impacto na população pela sua regularidade. Permite que elas, quando se sentirem preparadas ou quando perceberem que nós não vamos necessariamente embora, ou que não vamos desaparecer e que vamos dar a oportunidade para quem se quiser juntar e for solidário com a causa, se puderes juntar e sentar connosco. Acho que é um bocadinho por aí, é persistência, que eu acho que acabará por fazer a diferença das pessoas perceberem que, ok, estas pessoas não se estão a sair daqui sem passarem o seu ponto e o seu argumento. E é um bocado essa eficácia que eu acho que essas assentadas podem ter, numa perspectiva mais a longo prazo. A ativista entende que a luta pela Palestina Livre e Independente, o desejo destes manifestantes, é algo que se conquista com a persistência, com o tempo e em coletivo. Se não conseguimos ter força para mudar, ao menos que estejamos para testemunhar o que está a acontecer e que façamos memorial todos os dias daquilo que está a ser a luta e a resistência palestiniana diariamente. Eu acho que o apoio passa precisamente por fazermos nos presentes ativamente, diretamente em ações de protesto e ações de luta e resistência, ou então pelo menos testemunhar o horror que está a acontecer. Este protesto teve início às 10 da manhã e terminou às 5 da tarde. A adesão variou conforme o horário e porque a maioria dos participantes são estudantes, foi no intervalo do almoço que o protesto ganhou mais força. Nós vamos continuar aqui, vamos continuar a resistir pacificamente e não vamos fazer nada que prejudique ou perturba a normalidade, a não ser querermos que as pessoas olhem e parem um bocadinho e que falem connosco e que se juntem a nós, sentadas aqui no chão. Os ativistas avançam que têm diversas ações planeadas pela luta em que acreditam. O Estado da Palestina Libra.